Música Pessoal, estou no Miami Sea Aquarium, é o maior aquário da Flórida. Conta com diversas atrações, como shows com baleias, golfinhos, focas. E até jacarés. É como se fosse o Sea World. É uma atração imperdível para as crianças. Presta atenção nessas imagens e vem comigo. Pessoal, o trecho de avião com o Matheus foi super tranquilo e divertido. Eu quero dizer para vocês que é um mito falar que viajar com o bebê é ruim ou difícil. Bom, isso deu um tema para um próximo vídeo e vocês não podem perder. Tanto o aquário como os altrets, as praias, os shoppings, enfim, os pontos turísticos são bem afastados e daí é super importante um carro para você aproveitar bem a viagem e se deslocar. Eu aluguei pelo site da Expedia, esse daqui que vocês estão vendo, um carro. Eu aluguei aqui em Curitiba, em Yomoro, e peguei lá no aeroporto internacional de Miami. É super prático e confiável. Quem mais se diverte no aquário de Miami são as crianças, olha só. Elas que são a maioria dos visitantes do parque, mas não deixa de ser um programa também muito legal para os adultos. O Matheus, apesar de estar só com uns seis meses, bem pititiquinho, nesse dia que a gente foi viajar, ele ficou super vidrado nas atrações, né? Olha só, imaginem vocês a quantidade de estímulos que ele recebia. O Miami Sea Aquarium possui três atrações principais, que é o show do golfinho Flipper, da baleia Orca e do peixe Boi. Nós fomos somente no Flipper e na baleia. Mas assim, o que é importante é que esses shows são todos coreografados. É incrível. Tem muita dança, performance, música. E o olho de todo mundo brilha e todos os adultos e crianças ficam atentos durante o show. O show da baleia Orca é o mais incrível do Miami Sea Aquarium, né? Os treinadores fazem o que querem com aquela baleia, com aquele animal enorme, né? É realmente incrível, incrível, incrível. Galera, aí é bons minutinhos que vai começar o show com a baleia Orca. Então, me segue aí. Vou dar uma dica importantíssima pra vocês. Olha, os primeiros lugares, nas primeiras fileiras, né? Pra quem quer ficar mais pertinho aí da água e dos artistas e do animal. Então, elas são os mais disputados, tá? Só que é o seguinte, no meio do show, a baleia sempre acaba jogando água e molhando todo mundo que tá nas primeiras fileiras da baleia. Só que daí é o seguinte, ó. Por isso é ótimo levar uma troca de roupa, pelo menos uma camiseta. Eu levaria mais coisa, entendeu? Pra quem quer ficar na primeira fileira, né? Isso daí pra você passar melhor o resto do dia lá no aquário de Miami. Falar em aquário, além dos shows, o local tem um grande aquário cheio de animais aquáticos de várias espécies, como arraias, o próprio peixe boi, crocodilos, tartarugas e peixes. Agora, vocês poderão ter uma experiência completa e divertida com animais marinhos, vendo o vídeo. Ah, e também os animais terrestres, que são imperdíveis. Tchau, tchau. Olha, com relação ao restaurante e comida do Miami Sea Aquarium, o principal restaurante é o Manate. Você pode almoçar lá, sempre tem macarrão, frango, que o americano adora. E com certeza, pizza e hambúrguer tem em todo lugar lá do par. Legal? Fernando Pessoa disse que para viajar, basta existir. Então, pessoal, vamos nessa? Ainda há muito o que fazer pelo mundo. E se for ficar com a família, bem melhor, não é mesmo? Se gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Você vai me ajudar muito a produzir mais vídeos de qualidade. Aguardo você. Até a próxima.